Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou trazer ideias de banners pra vocês decorarem os cadernos, e acho que as ideias são sensacionais e espero ajudar vocês. Já vou pedindo também pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho e as notificações, e também seguir as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui do lado, que é Enzo Queiroz e Sudapotter. Mas é isso, sem mais delongas, bora lá pro vídeo que tem várias ideias pra vocês. A primeira ideia de banner é super fácil de fazer, e pra isso eu tô utilizando a minha coleção de canetas que é da Estudio Grand Collection junto com a New Pen. Pra primeira ideia de banner você vai fazer um retângulo, e na parte de cima você vai deixar um pedacinho aberto pra você desenhar como se fosse uma washi tape. O charme desse banner é justamente fazer bem aleatório, não precisa de régua, então é bem legal porque dá pra fazer bem rápido na sala de aula. Depois disso eu pego uma caneta cinza e faço como se fosse uma sombra, que eu acho que fica muito bonito, e eu tô utilizando esse marcador aí que é da Stadler. Depois disso eu pego uma caneta de cor diferente pra meio que pintar a washi tape que eu desenhei. E o legal é que você pode variar as cores das washi tapes, você pode até desenhar, né, fazer outros tipos de washi tapes, o que vocês quiserem, que fica muito legal. E depois disso você faz alguns pontinhos do lado ali pra você anotar as coisas que você quiser. A segunda ideia de banner eu tô utilizando uma régua, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer tanto com régua ou sem régua, e você vai fazer também, né, um retângulo primeiro. Depois disso você vai fazer como se fosse uma sombra, ou então como se fosse uma parte mais 3D do seu retângulo. E você pode escolher o lado que você preferir, pode ser tanto no direito quanto no esquerdo, ou em cima ou embaixo, o que você quiser. Depois disso você vai pegar uma caneta preta e vai fazer várias bolinhas na parte de cima, bem coladas já da linha ali, justamente porque vai ficar um efeito bem legal, daqui a pouco vocês vão ver. Depois de terminar as bolinhas você vai lá e puxa alguns traços, alguns fios assim, pra fazer como se fosse um espiral de caderno. E se você quiser, você ainda pode pintar como preferir. Eu tô utilizando essa caneta daí que é a Click Art, e sério gente, essa caneta daí é sensacional, ela é da Zebra. E a cor que eu tô utilizando é como se fosse uma turquesa, é uma das minhas cores favoritas, meio que o verde de água, assim, sabe, eu gosto demais dessa cor. Sempre tô utilizando praticamente tudo. Pro terceiro banner, eu tô pegando uma régua também, mas que é a critério de vocês, você vai fazer um quadrado primeiro. E depois disso você vai fazer como se fosse duas watchtapes, cada uma colada em uma pontinha, e vai fazer um efeito, né, depois você vai lá e pinta. Então eu acho que esse daí é o que eu mais uso, é, sempre tô utilizando esse daí, que ele é bem prático também de fazer. E se você quiser, você também pode usar a criatividade e decorar do jeito que você quiser. O próximo também é super fácil. Você vai pegar e você vai fazer um retângulo bem fininho, então você pode utilizar a régua pra fazer isso, eu acho que fica melhor esse daí com a régua. Depois disso você vai lá e pinta todo o conteúdo por dentro, se vocês quiserem. Depois disso você vai lá e desce alguns fios, como se fosse uma plantinha, que no caso você vai desenhar uma planta aí. Pega a planta da brush, ou então do marca-texto, o que você tiver, e você vai lá e faz algumas folhas assim, eu acho que fica bem legal. Pra, como se fosse uma plantinha mesmo, caindo e ali em cima serve o suporte, sabe. E a ideia do banner é super legal, porque você pode fazer um título ali em cima, né, do suporte da plantinha. A próxima ideia também é super fácil, e é bem legal, né, porque funciona como se fosse uma bandeirinha. Você pode até fazer de lápis antes, pra você ter mais segurança, né, pra não borrar o que você quiser. Mas, você pode fazer até um quadrado e depois puxar alguns pontinhos pra dentro. Aí já fica bem com esse estilo de bandeira mesmo. Eu já acho que esse daí é bem bonito, então eu não sinto nem a necessidade de decorar tanto. Mas eu gosto de fazer também algumas sombras, então utilizei, né, duas sombras no caso. E eu achei que ele ficou muito bonito. Essa ideia também é super fácil, eu acho que é uma das que eu mais gosto. E ela é bem fácil de fazer, porque justamente você vai fazer como se fosse um retângulo, só que você também tem que deixar alguns espaços pra você colocar alguns corações no meio. Então, eu acho que ele fica muito bonitinho, gente. E depois de terminar, você pode até pintar do jeito que você quiser. Eu particularmente gosto mais do vermelho, mas aí eu tô utilizando o dourado. O próximo é super fácil de fazer. Você vai fazer alguns círculos assim, você vai girando aleatoriamente a caneta. E depois disso, você vai pegar, vai fazer como se fosse alguns caules. E depois você vai completar, né, justamente com as folhinhas da planta. Pode fazer vários, e o legal é que você pode escrever o que você quiser por dentro, né, do seu banner. É super fácil e prático, depois é só pintar que fica muito bonito. Já a próxima ideia, eu vou utilizar um post-it. Mas se você não tiver post-it em casa, você pode fazer o seu próprio post-it. É super fácil, você corta uma folha de papel, pode até pintar. Ou o que você quiser, você pode até desenhar o seu próprio post-it. Depois disso, eu faço alguns pontinhos, como se fosse um tracejado, né. Então, é bem fácil de fazer. Você pode fazer em cima, embaixo, do lado, do outro, pra você que sabe. Essa é uma ideia bem legal pra você fazer um to-do list, que é como se fosse uma organização diária. Eu gosto demais de me organizar com um to-do list, porque eu nunca esqueço do que eu tenho que fazer durante o dia. Nesse daí, eu escolhi, né, fazer o título do to-do, mas você pode escolher o que você quiser. E depois disso, eu faço como se fosse algumas linhas. E depois, eu faço um to-do list. O charme desse banner é fazer alguns corações ali embaixo também, que fica muito bonitinho. Eu tô utilizando a ponta da brush pra fazer, mas você pode utilizar o que você tiver em casa, o que você tiver acesso. Então, serve tanto marca-texto, quanto caneta ponta-fina, o que você quiser. E depois disso, é só fazer alguns pontinhos ali em cima da linha, na parte da ponta, né. Justamente pra você organizar o que você tem que fazer. E uma outra decoração muito bonitinha é fazer alguns, é como se fossem algumas estrelas. E, gente, se o post-it não colar, você pode pegar até uma cola em fita, ou o que você quiser, uma cola normal. Eu gosto demais da cola em fita, eu sempre tô utilizando. É, pra ficar pregado, né, no material que você utilizar. Essa outra ideia também é super fácil. Você vai pegar uma brush, você pode pegar até caneta ponta-fina, o que você quiser. Pode fazer fake lettering, ou então marca-texto. E você vai fazer um título bem centralizado. Depois disso, você vai fazer como se fosse duas plantinhas do lado. Você pode fazer um traço, e depois você vai lá e pega a ponta da broxa que você quiser, e faz como se fossem as folhinhas da planta. Se você quiser, você também pode decorar, né, pegando uma caneta cinza pra fazer a sombra, ou então alguma outra caneta pra fazer o contorno. Então, cabe a criatividade de vocês. E uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer também é colocar alguns traços assim em cima do título. Não sei porquê, mas eu acho que tem um charme também. Essa outra ideia também é super fácil de fazer. Você vai fazer duas linhas, um em cima e um embaixo. Tenta deixá-las do mesmo tamanho, e depois você vai fazer como se fosse uma banderola, só que nas duas pontas, sabe? E por fim, você vai fazer alguns pontinhos ali em cima, você pode decorar do jeito que você quiser, ou até fazer os corações do jeito que eu fiz no Tudô. Aí, no caso, você pode fazer uma sombra com a cor que você quiser. E depois disso, você vai lá e faz um título dentro do banner. Eu acho que é muito bonito esse daí também. Esse foi o último banner, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual foi o banner que você mais gostou. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, não se esqueçam daqui do like. E também deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. É muito importante ter o feedback de vocês. Não se esqueçam também de seguir as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui do lado. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não for inscrito, se inscreve aí. E também ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.